Caralho, é mais uma, tá? MC menor do Fluxo, DJ Danny Boyz, só bomba Giro da BMW, com os vidros lacrados As melhores do meu lado, bem que eu tô acompanhado Chama que o pai tá brabo, todo ciclonado De quebrada, queima num baseado Tranquilo, legalizado, chapado e nublado Naquele pique pesado Tem várias chamando, implorando o meu nome Se nós pega as naves, é fuga nos homens Tem várias chamando aqui no iPhone Se o baile tá lotado, aí que o couro come Gosta de envolvido Não sabe se é boy ou é bandido Gosta de correr perigo Quer andar com os exclusivos Deixa elas que eu tô envolvido Um salve pros amigos Deixa elas todas siliconadas Que as nave é brabo Nós pega o foguetão e destrava O pai tá mídia, tá a milhão Tá de foguetão Nas antigas ela não dava bola e nenhuma atenção Me tirou porque não tinha uma condição Nós não tinha nada e andava de busão Hoje o pai anda de foguetão Na pista mesmo segura os foguetão Hoje eu vou descer pro clima do Mandelão Chamas danada que hoje o frevo é bom Quem não tinha nada tá de nave, tá de santa fé E hoje nós anda com varas mulher Antes não tinha nada, sempre andei a pé Hoje o giro é louco e eu vou No, nem, 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 nem nem, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma